Olá, eu sou Gil Ferreira, coordenador de circo da Secretaria de Cultura de Suzano. Oi galera, eu sou o Drico de Oliveira, coordenador de artes cênicas da Secretaria Municipal de Cultura. Estamos aqui para apresentar a primeira mostra de circo de Suzano, que se chama Sena Circense. Foram 22 classificados, onde os 22 apresentaram seus vídeos, vídeos de 10 a 20 minutos. Esses trabalhos estão sendo apresentados a partir do mês de agosto e mês de setembro para todos vocês aí. Venham, o circo chegou! Patrícia Brandão, Circo Salomé, bambuleando. Um número do circo tradicional de coordenação, agilidade e muita graciosidade. O ato se forma em uma dança, juntamente com a evolução de truques com bambulez. Ela gira mais de 30 bambulez na cintura ao mesmo tempo, em perfeita sincronia e coordenação. Fala galera, eu sou Patrícia Brandão, artista do circo tradicional, filha de palhaço, mãe bailarina. Eu sou da quarta geração suficiense, sou malabarista, bambolista e uma das coordenadoras do Circo Salomé, que está aqui na cidade de Suzano, em São Paulo. O Circo Salomé é um circo pequeno, familiar, que circula por municípios e bairros de São Paulo. Bairros da periferia, levando o entretenimento, o espetáculo do circo tradicional para as populações mais carentes, com preços acessíveis. O espetáculo do circo é formado por números de alta qualidade, pois os integrantes, antes de fundarem o circo, trabalharam em circos renomados do Brasil e alguns com experiência no exterior. Então, nós chegamos aqui na cidade de Suzano, em 2019, no final do ano, e circulamos por alguns bairros da periferia. E em março de 2020, nós chegamos aqui no bairro do Colorado. Nós instalamos o circo e trabalhamos a primeira semana. Quando nós nos preparávamos para a segunda semana, veio o decreto da pandemia para que todos os espaços culturais, atividades fossem interrompidas como forma de contenção do vírus. Então, nós estamos aqui no bairro do Colorado, há mais de 400 dias, parados com os espetáculos presenciais. A lona do circo segue montada para que o pessoal do circo continue seus treinos, seus ensaios. E lembrando que nós sobrevivíamos, dependíamos da bilheteria do circo e dos lanches que eram vendidos nos intervalos dos espetáculos. E sem essa renda, ficou difícil sobreviver. Então, nós tivemos que procurar outros caminhos de gerar renda. Uns foram vender água no farol, outros foram vender brinquedos na rua, outros fazem espetáculos online, que não é sempre que tem, mas uma vez ou outra acontece. E para poder se virar, para poder sobreviver. E lembrando que a população de Suzano, principalmente do bairro do Colorado, acolheu muito bem a gente durante todo esse tempo. Nos deram muita força. Eu queria deixar registrado também que é um prazer eu estar participando e toda a galera aqui do circo, da Mostra de Cena de Suzano. E nós estamos praticamente nos sentindo cidadãos aqui de Suzano, pelo tempo que a gente já está aqui, né? São mais de 400 dias. Então, eu preparei um número que se chama Bomboleando. É uma brincadeira de criança que virou arte. E é manipulação com bombolês e evoluções de truques. Eu espero que vocês gostem. É uma das atrações aqui do circo também. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei essa pequena introdução para que vocês conhecessem um pouquinho da gente, como a gente chegou aqui na cidade, né? E espero que vocês gostem e curtam aí. Eu espero que vocês gostem. 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 Manipulação. O artista. Eu espero que vocês gostem. 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 E vocês gostem.